Agora vamos conhecer a história da advogada Yasmin Akadias e descobrir como o circo e o direito podem caminhar juntos em um universo cheio de surpresas. Foi aqui o lugar onde Yasmin nasceu. Aprendeu a dar os primeiros passos. A menina cresceu debaixo da lona do circo. Bem, talvez você ainda não saiba, mas eu conto. Yasmin é filha do famoso palhaço Babalu e é motivo de orgulho para a família circense. Ela é a primeira graduada a viver no circo e agora, após concluir o curso de direito, acaba de ser aprovada no exame de ordem dos advogados do Brasil. Como é que foi o processo de estudar e trabalhar, trabalhar e estudar? Bom, foi bem complicado, né? Porque eu tinha que conciliar a faculdade com o circo e pela manhã eu estudava, ia para a faculdade e à tarde e à noite eu trabalhava, né? Porque o circo, o espetáculo só tem à noite, mas à tarde a gente se preparava e tal, tinha logística, propaganda, enfim. E foi bem complicado porque eu tinha que ficar aqui em Mossoró quando o circo não estava aqui na cidade. Eu ficava na casa de familiares, vó, tio, eu sempre ficava na casa de alguém, nunca estava num canto só porque ficava mudando. E quando o circo estava aqui, eu ficava aqui no circo e todo dia eu fazia esse percurso do circo para a faculdade. Para chegar até aqui foi muito difícil, graças a Deus, méritos dela que sempre foi determinada, né? Esfaçada. E a mãe dela também, porque eu acho que se não existisse a mãe dela, ela não tinha chegado até onde chegou. Essa é a mãe Jailma, professora que sempre brigou para garantir a educação de Yasmin e dos outros dois filhos. É sonho realizado, né? Eu queria isso para mim. Na verdade, era o meu sonho formar, eu fiz o magistério e queria fazer o vestibular, mas casei, não parei meu sonho. Então, quando ela nasceu, ela nasceu com esse mesmo sonho. Sempre, desde dois aninhos que ela chorava para ir para a escola, quando os outros maiores iam. E eu não queria deixar, porque ela era pequenininha, mas botei e nunca chorou e sempre foi o sonho dela estudar. Está explicado o desejo pela formação em direito. A advogada Yasmin quer ver a lei sendo cumprida e garantir que toda pessoa, vivendo fora ou dentro do circo, tenha direito à educação pública e de qualidade. Esse anel de formatura representa muito. Carrega cada desafio ao longo da faculdade, com o pé no circo, outro na sala de aula. As histórias das casas por onde passou para poder estudar. A realização de um propósito de vida. Chegar ao topo é um desafio possível para quem acredita. Os tombos surgem, mas o resultado acontece. Agora, Yasmin sonha com a defensoria e sem tirar os pés do picadeiro. Meu sonho de sempre, desde o início da faculdade, é fazer concurso para ser defensora pública. Mas, por enquanto, eu não realizo esse sonho, que eu preciso ter uma prática jurídica para realizá-la. Eu pretendo advogar, mas estar no circo também. Eu ainda não tenho um emprego, né? Acabei de passar na OAB, mas eu pretendo advogar em algum escritório, procurar aí e conciliar, continuar conciliando, né? Então, acredite, como sempre foi a vida inteira, Yasmin é quem escreve a própria história e escolhe onde quer brilhar. E uma coisa não anula a outra. O circo e o direito caminham lado a lado. Existe sonho impossível? Eu hoje acredito que não, porque depois que eu consegui, tudo que eu consegui não foi fácil. Eu acredito que não. Se a gente lutar todos os dias, construir tijolinho por tijolinho, dá certo. Seja qual for, se Deus quiser primeiramente, nosso Senhor vai abençoar mais uma vez e vai dar certo. E eu vou continuar aqui com o circo, né? Quando ela estiver nas horas vagas, de folga, vem aqui e trabalha, que ela gosta do circo, está no sangue dela, né? E é um fato histórico. Eu não conheço nenhum sicense assim formado, entendeu? Mas com a raça que Yasmin teve. Total felicidade, né? Para a gente é o sonho de qualquer mãe, pai, né? Ver o seu filho formado e realizando sonhos, né? Que é o melhor. Vista nos estudos, que eu estudo, é primordial, né? Para qualquer pessoa, qualquer ser humano que quer ser alguém na vida, estude. Que um dia dá certo.